Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre Hoje gente, o vídeo é de desafio do que eu comprei com 10 reais, gente Resolvi fazer esse desafio, achei muito divertido Quem tá chegando aí gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal Vem fazer parte da minha família do Soledade Vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo, viu? Então gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar com 10 reais, viu? Eu comprei na loja de R$1,99 e realmente tem coisas que valem a pena, viu? Então bora lá começar? Vou começar gente, com essa colher de salada Ela é muito prática, gente, olha Ela tem um encaixe Além que eu amei a cor, gente, até combinou comigo, olha Ela tem encaixe, a gente mexe a salada, né? Custou R$1,99 pra mim, R$2,00, né? Aqui, encaixa de novo e pronto Comprei também, gente, esses prendedores aqui de sacolinhas Quando a gente abre o feijãozinho, o macarrãozinho Não quer pôr num potinho Ou alguma coisinha que você quer prender Veio quatro pregadores de sacolinha Deixa eu ver se ela tem um pouquinho pra mostrar pra vocês Além, gente, que eu amei as cores, viu? Aqui Abre aqui, ó Aí você prende a sacolinha Consegui quatro, gente Pulei R$1,99 Esse prendedorzinho de pano de prata Alguma coisa que você quer pendurar Olha que lindo, gente De galinha Muito lindo Eu tava precisando muito, gente Desse mini grampeadorzinho aqui, olha Consegui comprar E além de eu ver o grampeador Ainda vem a caixinha com os grampinhos, gente Muito lindo Muito fofo mesmo Uma coisa que eu queria muito, gente Era essa colher aqui, olha Gosto muito de verde É a minha cor preferida, gente A gente abre lata de... Por exemplo, se você tá fervendo uma ervilha Alguma coisinha que você precisa pegar Que é tudo pequenininho dentro da panela, ó E quer escorrer Ou você mesmo quer abrir um milho e virar Ó Super prática, gente Essas foram as minhas comprinhas de R$10 O que vocês acharam, gente Do desafio de R$10 Eu desafio Quem quiser fazer esse vídeo também Me mostrar, gente Mostrar pra gente o que você compra com R$10 É só mostrar pra gente Que essas foram as minhas comprinhas Eu gostei muito Achei que você gostou Deu pra me comprar E deu pra me comprar bastante coisas úteis, gente Gente, os sonhos vão pra correr atrás Eu tô correndo atrás do meu E você... Vão correr atrás do sonho, gente? Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí